Salve, galera! Beleza? Raul Kiminar! Estamos aqui para mais um capítulo da série do Zerotech Ragnarok! E galera, hoje vamos aqui para o Boss Beta, né? Bora pro Boss Beta. Bem, o Boss Beta já pede alguns tributos, tá, galera? E eu dou meus Basilos em off aí pra conseguir pegar, né, o tentáculo do Tuzoteus, que ele é meio chatinho de conseguir. Mas o bom é que tem bastante, né? O Tuzoteus tem um monte de tentáculo, então até que não foi tão difícil de pegar. O mais chato acho que tem é a gordura de Basilo, porque tem que ficar dando umas rodadas aí no mapa, beleza? Então eu vou invocar ele aqui. Bora fazer o Boss Beta! Será que dá? É o mesmo time, é o mesmo time. Vai, vai dar sim! Mesmo time aqui. Pra ficar mais perto aqui do Yut, né? E o do meu Porquinho! Eu deixei ele um pouquinho mais pra fora, que aí eu não bugo dentro dos Rex, né, pra começar a fazer a brincadeira. Não é bom deixar aí o bicho que você vai montar no meio, galera. Se não, depois fica um círculo ao redor e já... É isso aí. Bem... Eu vou tentar comentar aqui o que eu vou fazendo. Pra ver se ajuda um pouco vocês. Bem, eu vou tentar fazer uma estratégia diferente. Porque se eu bater na mão de Chico por agora, ela vai... Spawnar o... Os Golems, né? E não é interessante pra mim. Deixa eu dar uma bufada aqui, que aí os bichos vão tomar menos dano. Vou me afastar um pouquinho dela aqui, que ela dá um daninho meio chato, né? Se eu mando eles atacarem o dragão mesmo no alto, todos os Rex vão trocar pro modo atacando o alvo, né? Isso também não é tão interessante. Se eles trocarem por atacando o alvo... O mesmo o antigo atacando e, tipo, o alvo sendo o outro... Agora eu vou ter que mandar eu ter que atacar, né? Porque ela esquece que eu ia ser meio chato. Eu vou dar uma bufada, porque eu já vi que ele apanhou um pouquinho. Eu vou ter que tentar sair do range do fogo dele. Vou ter que tentar sair do range do fogo dele. O Tiranus é bem grande. Com esse pack eu saí. Eu não tô conseguindo bufar todo mundo, mas... Vou mandar focar no dragão, né? O Tiranus mesmo bufando um pouco. Ele já consegue pegar o buff máximo, tá? Pra ele só conseguir sair daqui. Olha o dano que o meu bicho já tomou. Tem que mandar atacar o coisa ali, o dragão. Vou botar o fogo de novo, velho. Mas o dragão vai morrer já. Agora eu tenho que puxar rápido os rex. Ah não, o rex aqui me travou. Cara, eu odeio quando acontece isso. Sim, eu também fiquei do outro dele. Eu vou ter que sair do yut. Sai do manticora. Senão ele não vem atrás de mim. Porque o dragão tem esse problema aqui. Tá vendo? Como os golems não spawnam ainda. Como os golems não spawnam ainda, é porque a manticora não tá com a vida muito baixa. O golems só spawnam quando a manticora tiver com a vida baixa. Só que eles causam muito dano, né? Enquanto você tá brigando com o dragão. Isso é um pouco chato. Deixa eu sair de perto dessa cura, porque eu não preciso... Aí, já spawnou os golems. Eu não preciso ser curado. Eu vou tentar o máximo possível tirar os rex de perto do golem, né? Essa é a parte chata, porque o golem tem vezes que ele prende os rex. E se ele prender os rex, o rex fica lá apanhando infinitamente. Sempre tem uns rex meio besta que vem com o bicho, né? Aí ela tá faltando. É, só que você vai ter que sair daí. Você vai ter que me acompanhar. Eu tô bugada na porcaria do dragão. É, você vai ter que sair, só que os golems vão te pegar. Eu queria ver se eu... Pousa. Pousa. Tá. Continuar fazendo seguir aqui. Tentar puxar a briga onde não tem agora. A manticora não acerta em cima, né? Não pode esquecer disso. Ei, Raul. Oi? A manticora até acerta em cima do player. Sim, mas não é muito dano. Por isso que é importante você não levar jogadores montados no rex, tá? Porque o rex, como ele é mais alto, a manticora vai conseguir ficar te acertando. Isso não é bom. Aí ela... Nesse caso, ela pode ser que ela mate um player. Dessa forma aqui já é bem difícil ela matar. Nesse formato aqui. Ah, ela não conseguiu pousar aqui, ótimo. Os golems estão vindo, eu vou ter que puxar os rex. Só queria terminar de buffar eles aqui pra ele ficar mais sempre buffado. Hum, ela veio... Ah, ela não tá conseguindo pousar, tá. Eu vou lá no dragão, ver se o elemento ficou nele, tá? Tá bom, tipo aqui. Às vezes, galera, fica bugado o dragão, o elemento, tá? Caramba, eu esqueci de chamar os bichos. Aí você faz o boss e fala, caraca, bugou, não veio elemento, veio. O problema é que ficou dentro do dragão. Ó, ela tá aqui. Ela tem que conseguir pousar agora. Será que eu levo a briga aqui pra cima? Ih, ela tá em mim, socorro. É, só que você não pode ficar... Por isso que eu tô falando que você não pode ficar afastado. Ela sempre vai pegar o alvo mais afastado. Sai de cima do porco e chama ele. Eu não consigo, eu fui pro lugar do dragão. Por isso, por isso é que sai de cima do bicho, entendeu? Sai do porco e chama ele. Senão não vai dar pra matar ela, se você não fizer isso. Não, não, o porco não sai daí mesmo. Beleza. Tá, eu vou ter que... Eu acho que consegui chamar uma dígora. Acho que assim tá no formato bom. Os golems não vão parar, velho. Quer que eu fique aqui pra frente pra ela vir pra mim? Caramba, ela não para de voar. Ei? Hum? Quer que eu fique aqui na frente pra ela vir pra mim? Tu desce? Você vai ter que ficar um pouco do lado só dos rex aqui. Aqui, ó. Agora, agora... Ah! Ela finge que vai pousar e não pousa. Na verdade, ela não tá conseguindo pousar. Agradece que os golems ficaram bugados no dragão. Consegui bugar os golems dentro do dragão, velho. Isso é bom. Tá, mas tem muito tempo ainda. Então tá tranquilo. Só que os rex são uns cabeção, né? Vou parar aqui. Os golems desbogaram. Sim. Vamos bater nela aqui agora. Pousou aqui. Vamos acompanhar. Os golems estão daqui lado. Acho que eu consegui depois tirar ainda do golems. Por que tem um rex que não quer atacar, velho? Até o meu torco tá batendo. Tá, vamos tirar os golems. Os golems dão mais dano do que elas. Ele é o chato aqui da arena. Eu não quero deixar... Ó, tá vendo aqui? Ó os rex aqui. Pousou? Pousou? Eu sei, mas esse aqui também vai ajudar a clicar no botão de coisa. É difícil mirar esse recurso dos rex. Tem rex que ficou preso lá. Não, tá tranquilo. Aquilo ali que é o problema. Tem muitas vezes que você perde rex assim. Eles ficam presos e não conseguem sair. Ih, tem rex aqui também. Deixa eu ver se eu consigo chamar eles. Deixa que eu chame eles e você vai naqueles. Consegui. É só que não pode dividir o banda. Eu tô indo aqui pra você. Nossa, manda atacar, manda atacar, manda atacar. Não tinha que ter mandado atacar, mar. Ele foi no rex que você tava chamando. Foi? Sim, aí você pegou e não mandou atacar. Ah, eu tava vendo pra você. Por isso que eu falei, manda atacar. Ela pousou tipo em cima daquele rex. Aquele rex segura, ela não voa. Beleza. O golem é o grande... Aí, beleza. Tipo, ó. Os golems entrando tudo aqui lá. Eu tenho um ângulo pra puxar depois dos rex. Mesmo eles baterem mais que a manticora. Depois vendo eu vou ter ângulo. Só que acho que ela não vai morrer agora, não. Já vou dar um jota e um passivo. E vou chamar pro lado que os golems conseguem... Que eu consigo, né? Tirar os rex perto do golem. É, até eles chegarem, né? A gente tem tempo, então, pra fazer isso. Sim, o vocair ainda dá muito tempo. É tentar manter o máximo de rex vivo, né? Senão depois tem que tirar outro filhote, aí já sai. Na verdade tem, né? Mas eu saco a gente. Sim, mas esses aqui já mataram o boss e tal. Já danfado. Sim, aí tem que puxar, senão eles perdem dano. Eles não matam rápido. Acho que agora ela morre. Justamente ela sai sempre com esse pouquinho a vida. E deixa morrer. E não vi o nome do rex. Tem. E que depois é ruim ficar abrindo rex por rex e procurar o elemento. Mas é isso aí, galerinha. Sem perder nenhum rex aqui, a gente conseguiu fazer... Tanto o gama quanto o tempo. Sim. Movimentando os rex, ó. Eles perderam mais ou menos ali uns 30% de vida. Problemas que ficam presos ali. Provavelmente que se ficaram presos devem estar com uns 20% ali de vida. Mas o golem acho que ele não vai mudar o dano dele dependendo do nível. Eu não tenho certeza, tá? Mas nunca, tipo, fiquei reparando em dano de golem no boss. Então eu acredito que não tenha problema com isso, né? Eu tenho um aqui, o que menos... Dei 20 mil, ficou com 3 e 6. Ah, então. Deve ter sido aquele que tá com o boss. Por que eu deixo 20 mil de vida no rex, galera? É porque o porco, ele vai curar. Só que ele não vai curar mais ou menos dependendo da vida que o rex tiver. Imagina que ele tenha uns 100 mil de vida. Então a cura do porco não ia ser nada. Não ia adiantar levar um porco se meu rex tivesse 100k de vida, tá? Então eu gosto de manter a vida baixa que o dano alto que você vai tomar é o fogo do dragão. E esse é um dano em porcentagem. Eu vi um rex aqui que já apanhou pra caramba. Eu não consigo montar ninguém. Então é em porcentagem. Então não é interessante que você upe muita, muita vida. Mas ele tem que ter, por causa da parte dos golems. Que nessa parte dos golems, os bichos vão dar bastante dano até os golems, né? Então é bom o rex estar com uma selinha boa. E não, tipo, 10k de vida. 10k de vida seria bom por causa do dano em porcentagem. Porém, na hora que chegasse nos golems, você perderia rex. Porque o dano do golem não é em porcentagem no caso, né? Bem, então é isso aí, galerinha. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal do Gabriel, que também tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!